e fala moçada do canal meu mundo estrangeiro beleza Emerson cedrozão na parada tá ligado pense no dia bonito maravilhoso sexta-feira chovendo e eu aqui andando dando aquele rolezinho maneiríssimo galera debaixo de chuva porém aqui ó com a umbrela ele é galera moçada para nós que não tem tempo ruim não debaixo de chova chuva sol neve nós estamos aí no giro tá ligado é isso aí rapaziada vamos ali agora vou tendo ali no mercado na verdade ali encontrar ali minha minha digníssima esposa foi ele no na posta italiana e agora tá me esperando no mercado ali para gente comprar as parada fazer o almoço hoje porque de tarde galera trabalhar meu amigo é isso aí trabalhar de tarde a chuvinha abençoada barbaridade ama chuva amo a chuva oi rapaz tá molhando meu pé embaixo velho ou tá esfriando não sei não sei se tá molhando embaixo ou se tá esfriando tô sentindo que tá esfriando meu pé por baixo não sei se é por causa da água não sei que há mais de trânsito tchau pessoal bem-me olha se eu não sou um lugar que eu e não sei se eu tô lá na branca e não sei se a gente lembra da manhã eu sei que eu tô balançando né gente tem uma galera eu sei lá no final né ó aqui vem de leite galera o leite puríssimo aqui ó lite 30 ali tá mercedona bonitona mano sexta-feira, toda sexta-feira eu acho que toda sexta-feira tem aqueles caminhões ali que vendem comida pronta galera, aqui na praça da cidade bem bacana aí, faz uns umas comidas, uns peixes assados ali, uns franguinho assado da hora e aqui meu amigo, o pessoal passeia até debaixo de chuva mesmo fica em casa não você não gosta de ficar em casa trancado nem eu gosto de ficar em casa trancado meu carro deu problema fui aborzando fui aborzando quarta-feira passear aí voltando passamos no McDonald's comprar uns lanches no McDonald's a gente saiu do McDonald's pra achar um lugar que a gente pegou no Drive-in no Drive-in Drive-in, sei lá esqueci como é que fala no Take-away pega e leva embora a gente pegou o lanche lá e fomos procurar um lugar pra gente sentar pra comer o lanche mano no meio da busca aí do lugar pra gente comer quebrou a embreagem do carro barbaridade quebrou a embreagem do carro tive que chamar um guincho acionei o seguro aí o seguro mandou um guincho o guincho trouxe meu carro até aqui na cidade que a gente mora da hora não gastei nada só o ouro pela seguração olha só que linda essa praça galera tem um barzinho aqui mano aí você tomar aquele cafezinho gostoso olha as montanhas lá no fundo que lindo aí estou desmontando o carro né pra trocar ali quebrou uma peça da embreagem aí comecei a desmontar o carro ontem pra arrumar isso aí pra consertar esse problema e vida que segue não sai de carro sai de pé né dá aquele rolé de pé é tão gostoso quanto quando a gente veio pra cá morar na Itália a gente vinha nesse banco aqui direto buscar dinheiro tirar dinheiro a gente convertia ainda dinheiro do Brasil pra cá não trabalhava né esperava o processo daí caramba acho que meu sapato tá molhando por dentro não sei como tá muito estranho daí a gente sacava o dinheiro nosso do Brasil ali naquele banco ali caramba você tá molhando o sapato por dentro que bosta meu outro sapato não molhava meu tênis que ganhei da minha mãe não molhava isso aqui e é alto pra caralho e tá molhando muito estranho essa aqui é a Via San Giorgio antes de começar a trabalhar antes de comprar carro eu vinha por essa rua e até a Riva Delgarda e voltava muito da hora ai 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 eu vou aproveitar galera esse videozinho aqui que a gente começa a fazer do nada e vou mostrar vou tentar mostrar alguma coisa do mercado que eu vou agora tá pra vocês aí beleza não vou nem editar esse vídeo meu vai ficar desse jeitinho aqui cara terminar de gravar já vou baixar pro meu canal lá beleza videozinho aí a gente começa a fazer do nada sem edição sem música sem nada nu e cru pode crer é galera cheguei no mercado aqui só que tem um detalhe muito grande não posso entrar porque eu não trouxe a minha masquerina então finalizar esse videozinho por aqui não posso entrar no mercado e é isso aí ali é a aposta italiana e aqui é o mercado orveia show de bola galera forte abraço se inscreve no canal ai meu mundo estrangeiro e tamo junto